Liga agora a cabeça Não fique triste, oh não Por que parar tão cedo assim? Até diz, Deus te esqueceu Mas Ele não esquece os seus Pois Ele está contigo aí Deus já mudou o teu cativeiro Repreendeu o devorador Liga agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, Ele te levanta Se você chorar, Ele te consola Quando oprimido, Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declare que você é o vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai desse calabouço, seja o vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Foi agora nas alças do vento Porque a vitória é a vitória É tua, é tua, é tua A vitória, é tua, é tua Se você cair, Ele te levanta Se você chorar, Ele te consola Quando oprimido, Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Ele é o Deus de ontem e de agora E é claro que você é o vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai desse calabouço, seja o vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Foi agora nas alças do vento Porque a vitória é tua É tua, é tua 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 A vitória é tua